Nilo Andalia. 6. As formas do mesmo. Ensaio sobre o pensamento historiográfico, de Van Ragen e Oliveira Viana. 5. Conclusão. Numa carta enviada ao barão de Rio Branco, Capestrano de Abreu, anunciando sua intenção de escrever uma história do Brasil, assinala que poderei dizer algumas coisas novas e pelo menos quebrar os quadros de ferro de Van Ragen que, ainda hoje, são a base de nosso ensino. Coisas novas, sem dúvida, ele as diria. Quanto aos quadros de ferro, Capestrano os fez explodir também, porque reordenava, reorganizava, reinterpretava o material histórico que ambos haviam utilizado. Contudo, Capestrano também rompia, talvez, sem o saber, com um outro quadro de ferro, mais sutil, mais poderoso, por estar entranhado em nossa sociedade, que se esquematizara na obra de Van Ragen. Quadro de ferro que ele, Capestrano, evitara, mas que seria retomado por outros historiadores brasileiros do final do século XIX e das primeiras décadas deste século. Historiador e erudito de finas qualidades, Capestrano tinha pouco ou nenhuma sensibilidade política, o que lhe impediu de ver que o verdadeiro quadro de ferro van Rageneriano não nascia apenas dele, mas, sobretudo, de uma sociedade cujas divisões internas, também assinaladas pelo próprio Capestrano, inconsistência social e política impunham como núcleo central das preocupações dos intelectuais os problemas relacionados ao Estado, a nação e a incipiente povo brasileiro. Van Ragen expressou tais preocupações, no nível do imaginário, de maneira consistente, e buscou uma resposta, cujos termos nem sempre foram corretamente aprendidos, mas nem por isso deixou de ter sucessores, que desenvolveram e sofisticaram suas ideias. Alberto Torres, Oliveira Viana, Gilberto Freire e tantos outros que buscaram pensar a realidade nacional. A problemática que se centra em torno do Estado, da nação e do povo brasileiro é recorrente em nossa historiografia política. Nela predomina inquestionavelmente a figura do Estado, que a tudo parece presidir como um Deus Todo-Poderoso. Se isso ocorreu e, de certo modo, ainda ocorre, não creio que tenha de se acreditar o fato a inexistência de classes sociais no Brasil. Prefiro ver nesse fenômeno a precariedade dessas classes. Ver, compreender e estatuir o Estado com a força de um demiurgo, capaz de ordenar o processo caótico de formação de uma nação, de um povo, não decorre de um vez o deformante donalista histórico, nem o desvio de uma linha interpretativa. Não é o historiador que apenas por sua vontade impõe uma interpretação em que o Estado surge como um demiurgo. São os homens, os dirigentes, os intelectuais de uma classe social que, conce a tanto de sua precariedade quanto o de seus privilégios, procura substitutivo a sua incapacidade de se autoafirmar como uma classe em si. Faltando-lhe quase tudo para isso, exceto os privilégios, substitui a ausência de um ideário político classista pela única instituição, cuja força é capaz de lhe dar a tranquilidade que ela própria não é competente para se autoatribuir. O Estado aparece, então, como a possibilidade de concretização do que se negligenciara durante os quatro séculos de colonização. Como ele é idêntico a si mesmo nos dois momentos, pode assegurar com tranquilidade a transição da situação colonial para a situação de país independente. É com a independência, e só com ela, que nasce a consciência da necessidade de uma nação e de um povo, e o Estado é o instrumento de sua realização. Não se deve, portanto, estranhar que o Estado apareça para as nossas classes dirigentes do século XIX, e mesmo neste século, como um demiurgo, pois ele é apenas o fantasma de suas fraquezas e impotências. Não é demais concluir-se dizendo que a inteligência, não a sabedoria, dessas classes dominantes foi perceber imediatamente que sua falta de vínculos, por sua inécia e desinteresse, com o país que herdavam de uma situação colonial lhes augurava um futuro difícil. A perda do controle da situação não era uma hipótese ociosa. Bastava ver o que acontecia nas colônias espanholas. Esse é um pesadelo que atravessa o século XIX. Se Van Hagen insiste tão repetidamente na busca de eles com o passado, tentando, de todas as maneiras, construir uma continuidade que fundamentasse a unidade política e um autêntico sentimento de nacionalidade, não é inconsistente pensar-se que, ao contrário, a realidade histórica ia em direção oposta, isto é, na direção da desunião, do separatismo, do quase ou nenhum sentimento nacional. Recorrer ao Estado, em tal estado de coisas, é uma estratégia, uma técnica de sobrevivência, pois só ele poderia garantir, pela força das armas, por sua mística, por sua organização centralizada e autoritária, uma unidade política e uma independência, pelas quais poucos lutaram para sua obtenção. Capistrano de Abreu, antípoda de Van Hagen, cáustico e certeiro como sempre, não deixa por menos, vida social não existia, porque não havia sociedade, questões públicas tão pouco interessavam e mesmo não se conheciam, quando muitos sabem se há paz ou guerra, assinala Lindley. É mesmo duvidoso, se sentiram, não uma consciência nacional, mas ao menos capitaneal, embora usassem tratar-se de patrício e paisano. Um ou outro leitor de livro estrangeiro podia falar da independência futura, principalmente depois de fundada a República dos Estados Unidos da América do Norte e divulgada a fraqueza lastimável de Portugal. Não se inquiria, porém, o meio de conseguir tal independência vagamente conhecida, tão a vez saindo-lhe do povo a questões práticas e concretas. Preferiam devagar sobre o que se faria depois de conquistá-la por um modo qualquer, por uma série de sucessos imprevistos, como ao final sucedeu. Sempre a mesma uma mandriça intelectual de Beckmann e dos mascates. Palavras excessivas, nem tanto, não parecem ter sido desmentidas, até hoje, pois vivemos continuamente os mesmos problemas. Não se andou muito desde a independência, no que concerne a nossa vida política. O Brasil, às vezes, nos dá a impressão de um bebê que nasce com um defeito congênito, lamenta-se, tenta-se a vida inteira corrigi-lo, porém seus efeitos permanecem. Nosso defeito congênito é o de termos ultrapassado a vida colonial de uma forma furtiva e independente. Faltou-nos, como país independente, um projeto nacional que desse consistência à liberdade política e se preocupasse em definir o que se esperava da nação. A ausência de um ideário político que desse um mínimo de consistência ao país independente confere a nossa vida e história políticas um caráter insólito. Somos dominados pela preocupação de reformulações, diria mesmo de exercícios, que se realizam sobre nada. Isso não quer dizer que não existam ideias políticas, seria impossível. Contudo, elas são formuladas idasticamente subordinadas a uma estrutura mental colonial, homóloga estrutura econômica herdada da colônia traço, cujo traço fundamental é o temor de perder os privilégios que ela assegura. Em que pesem os esforços de alguns historiadores, que tentam encontrar em nossa independência um processo consistente de participação de camadas significativas da população brasileira, o que nos resta sempre, quando se observa mais de perto, é um sentimento de vaguidão e de quase indiferença. Para isso, contribuiu a longa permanência da corte portuguesa em terras brasileiras, reforçando ideias de hegemonia no interior do império colonial português. Mas, também, e sobretudo, pesaram os quatro séculos de colonização. O sistema colonial e o escravismo deixaram marcas profundas. As divisões sociais internas, determinadas pela relação senhor-escravo, tinham o caráter de uma verdadeira ruptura social, que só poderiam ser superadas por processos outros que não os da indiferença. Num país independente, as relações sociais ganham nova dimensão, mesmo quando se conserva o modo de produção anterior, e não é suficiente ignorá-las para evitar suas consequências. Esse impasse político tem seu arremedo de solução na forma de estruturar o poder político brasileiro, a monarquia, e será o tema principal de uma parte significativa de nossa intelectualidade. do século XIX e deste século. De maneira geral, todos eles encararam a tarefa como uma missão. Expressaram sempre os ideais de alguns segmentos da classe dominante. Dificilmente encontraram unanimidade. A única unanimidade é o Estado. Nele, todos os interesses se harmonizam. Tornou-se mais cômodo e mais seguro. Mais confiável, acreditar no Estado como força unificadora da nação e, na realidade, mantê-la sempre num processo contínuo e permanente de constituição. É uma técnica de retardamento que visa, essencialmente, cercear a participação popular. Por outro lado, assumindo o Estado a dimensão de um poder educador, sua face mais odiosa, a de força repressora, camufla-se e se torna mais poderosa, pois sua ação é mais insidiosa. Ele passa a ser confundido com o lugar privilegiado, um manancial de onde emanam as condições políticas e intelectuais para a constituição da nação. Nesse processo de transferência não se alienam apenas as classes subalternas. Aliena-se a sociedade como um todo, com uma diferença significativa. A classe dominante mantém o controle dos instrumentos que preservam suas vantagens políticas e econômicas, mas que a impede de desempenhar seu verdadeiro papel hegemônico, pois o conflito que a opõe às classes subalternas se faz em termos de oposição, não de convivência. Não se assume, pela excessiva presença do Estado, a existência de uma sociedade de classes, o que demandaria reconhecer que as classes subalternas têm ou deveriam ter uma participação efetiva na formulação e na consecução de um projeto nacional. Esses elementos fazem parte do longo e doloroso processo de nossa constituição como país independente, são constantes de nossa vida e história políticas. Ainda hoje lidamos com eles. Basta olhar em torno de nós, viver nosso dia a dia, acompanhar nossa vida política, para compreendermos que se reteram e se refazem trilhas já percorridas, exaustivamente. Os mesmos argumentos, as mesmas medidas, a mesma mandriça intelectual, o mesmo temor das classes subalternas são retomados hoje, como há 50 anos, visando preservar uma situação de dominação social brutal, da qual o Estado é, ao mesmo tempo, instrumento e máscara. Para Van Hagen, o Estado era um demiurgo. Ele não acreditava em classes sociais, acreditava na unicidade racial. Tinha como um dos pilares da nova nação. Retenhamos, pois, sua lição de unicidade esperemos que, no futuro, quando ela existir entre as classes sociais, possamos cumprir, enfim, a tarefa de constituir a nação, se ela, nesse momento, tiver ainda algum sentido.